Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa Então, roda a vinheta! Muito boa tarde torcedor vascaíno, muito boa tarde torcedora vascaína Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa Nesta terça-feira, dia 24 de outubro, a gente vai trazer todas as informações do Gigante da Colina pra você Pra você não ficar desinformado, hoje a gente tem muita informação A gente vai repercutir tudo que aconteceu ontem e hoje aqui do Vasco Enfim, a gente que vai falar sobre o basquete, o Vasco jogou na NBB ontem A gente vai falar sobre a situação de renovação de jogadores Isso porque existe a possibilidade da renovação com o Praxedes e também o Zé Gabriel Então a gente vai trazer todas as informações sobre isso aqui pra você Também vamos trazer informação sobre uma polêmica do Vasco Que é o próximo jogo contra o Internacional Porque tem um VAR um tanto quanto polêmico E a gente vai trazer esse nome, vamos falar e repercutir tudo isso aqui pra você Por isso, peço a você pra deixar aquele like aqui no vídeo Aperta aqui no botão do gostei, torcedor E também se inscreva no canal, cara A gente tá muito perto de bater a marca de 100 mil inscritos Então seria muito importante pra que você pudesse ajudar a gente, beleza? Conto com sua ajuda Pra começar o vídeo também, vamos falar sobre a parceira do canal do Pedrosa Que é a KTO Isso mesmo, você que gosta de apostar, fazer sua fezinha Com responsabilidade, é claro, você sendo maior de idade Use o cupom PEDROSA lá na KTO O link tá aqui na descrição Você vai ter 20% de cashback no seu primeiro depósito, beleza? Então vai lá, aproveita, usa o cupom PEDROSA Tamo junto e vamos pras informações Vamos começar falando sobre o basquete Isso porque torcedor Vasco jogou ontem, na segunda-feira O jogo aconteceu na parte da noite, no ginásio, em São Januário E o Vasco acabou perdendo para o Minas Esporte Clube O placar do jogo foi 72x60 O Vasco está voltando, né, a NBB Passou um período um pouco desativado Teve problemas em relação à questão financeira Mas o Vasco se uniu junto a parceiros E tá montando uma equipe um tanto quanto competitiva, digamos assim Que pode ali talvez se figurar entre uma equipe que pode surpreender Pelo que comentam as pessoas que são mais especialistas em basquete Pra você também que gosta, é importante você dar uma olhada Vai lá na parte do Vasco pra procurar também mais informações Em relação a conseguir ingresso Ontem o ginásio estava esgotado Foram mais de mil pessoas presentes em São Januário Justamente pra assistir esse jogo Tá tendo um ingresso, eu até divulguei os valores do ingresso também Na última sexta-feira Em que tem cadeiras ali pertinho também Da quadra, ali já quase na divisa da linha Então muito legal esse projeto do Vasco Acabou que o Vasco acabou perdendo O Minas também é uma equipe que é líder Isolada com 100% de aproveitamento É uma equipe muito forte Então nesse momento é também parte do processo Mas foi um jogo duro, foi um jogo difícil 72x60 é um placar também Que pro basquete no caso é um placar um pouco parelho E foi bem legal ver a torcida, tem vídeos Bastante legal a torcida lá A GDA foi lá A força estava lá também Então você que gosta do esporte Vai lá e acompanha Bem, uma outra informação que a gente tem que trazer É sobre o clássico sobre o Botafogo Contra o Botafogo, perdão Que vai ser realizado justamente no dia 5 de novembro E que o Vasco aguarda uma reunião Junto com a Polícia Militar do Rio de Janeiro Para ver se o jogo vai ser em São Januário ou não O Vasco deve se reunir hoje justamente Com a Polícia Militar E fazer essa reunião justamente Para que consiga a liberação Para que aconteça o jogo em São Januário Para você que não lembra A gente inclusive já trouxe informação sobre isso O Vasco está punido em relação a clássicos Na verdade São Januário não pode ter clássicos Não pode realizar clássicos Isso não é uma medida judicial Isso é apenas uma autorização do BEP Porque desde a confusão que aconteceu há um tempo atrás O BEP deu o aval proibindo Não autorizando na verdade clássicos em seu estádio Então o Vasco existe esse otimizo dentro do clube Justamente para que aconteça essa partida em São Januário Porque a gente sabe da importância de São Januário Principalmente num clássico E o Vasco já entrou inclusive em contato com a CBF Que a CBF colocou inicialmente o jogo para a volta redonda Mais consciente de que deve acontecer esse laudo da Polícia Militar Justamente para liberar o clássico em São Januário Então por enquanto o jogo está marcado como dito No Raulino de Oliveira em volta redonda E vamos ver como é que vai se sair em relação a essa liberação Isso porque São Januário é um território extremamente importante para o Vasco O Vasco que tem conseguido boas vitórias dentro de sua casa Como sempre faz parte da sua história E esse jogo contra o líder do campeonato que é o Botafogo O time que vai estar ainda lutando justamente pela busca do seu título Vai ser uma partida extremamente complicada A gente perdeu para eles no Engenhão Naquele momento inclusive a gente estava sem torcida Eles não tiveram torcida visitante Então vai ser muito importante para o Vasco vencer essa partida A gente teve uma oportunidade no primeiro jogo Acabou que o Alex Teixeira perdeu agora uma oportunidade de gol E acabou o time que é líder hoje Que é bem provável que seja campeão brasileiro O Botafogo está aí, venceu por 2x0 Então uma partida complicada e tomara que dê certo Para mim, particularmente, eu preferia que fosse no Maracanã Mas eu queria saber, torcedor, a sua opinião Você prefere que fosse Maracanã ou São Januário? Bem, agora hoje a gente tem que falar mais uma vez sobre arbitragem Isso porque infelizmente o Vasco vem sofrendo nesse ano Com diversos erros de arbitragem E a gente vai falar sobre a próxima partida do Vasco Que é contra o Internacional em casa Às 19h no Estádio São Januário E cara, o VAR desse jogo vai ser Rodrigo Guarizo de Amaral Para você que não lembra dele Ele coleciona diversos erros em cima do Vasco Eu vou listar alguns E vocês provavelmente devem lembrar Vocês lembram daquele clássico do jogo, perdão Entre Vasco e Bahia Justamente no ano, no Campeonato Brasileiro de 2020 Mas o jogo foi em 2021, naquele período da lei de pandemia Em que teve um pênalti não marcado em Léo Matos E o Martim Benítez, que na época jogava no Vasco Também levou uma solada de Gregori E acabou que ele não foi expulso, Gregori E também teve um pênalti não marcado em Léo Matos Acho que provavelmente você deve lembrar Vou tentar colocar uma imagem Justamente da solada que Benítez sofreu E ele era o VAR daquele jogo Vale lembrar também que ele participou de outros lances Como por exemplo Vasco e CSA em 2019 pelo Campeonato Brasileiro Houve um pênalti não marcado para o Vasco No Vasco e Flamengo também Ele já anulou um gol mal anulado Naquele mesmo ano, 2020 Um gol de Germancano, inclusive Foi em São Januário E também no Vasco e Atlético Paranaense Ele mal anulou um gol de Ribamar Além disso, também vale salientar Que na partida do ano passado Lá na Ilha do Retiro, entre Vasco e Sport No pênalti sofrido por Alex Teixeira Justamente que foi aquele pênalti batido por Raniel Que gerou também toda aquela confusão depois Naquele momento que Alex Teixeira sofreu o pênalti O goleiro que bateu nele E ele sofreu o pênalti naquele momento Que não foi marcado inicialmente pelo Pelo árbitro de campo O árbitro do VAR também era ele E ele foi contra aquela decisão Ele disse que não deveria E que Alex Teixeira já estava dobrando o joelho Antes mesmo da marcação Antes mesmo do contato Com o goleiro No entanto Ele acabou sendo instruído Pelo seu assistente A marcar aquele pênalti E pediu E ele reconsiderou a opinião dele Ele em tese mudou sua opinião Então é um cara que tem inúmeros erros Diante do Vasco Mais uma vez A gente está falando sobre isso E o Vasco na minha opinião Ele deveria se antecipar aos problemas O Vasco ultimamente está colocando Muita nota oficial no seu perfil Depois dos erros E eu acho que o Vasco tem que lutar dentro do bastidor Eu acho que o Vasco tem que se antecipar aos problemas Coisa como essa O Vasco tem que colocar nota O Vasco tem que ir na CBF A sede da CBF é aqui no Rio de Janeiro Para você que não sabe Então é perto do Vasco O Vasco deveria estar na CBF Entregando o manifesto Participando Tendo reunião com a comissão de arbitragem Mostrando justamente esses erros E perguntando A CBF o porquê Qual o critério de escolha desse árbitro Se ele consequentemente Já teve problemas com o Vasco Já prejudicou o Vasco E mais de uma vez Não foi uma vez Porque se é uma vez é um erro Agora se é várias vezes Isso não é um erro Isso provavelmente é planejado Então fica complicado Não é a gente querendo criar a teoria da conspiração Nem nada parecido Mas fica complicado Às vezes a gente duvida Da própria lisura do campeonato Isso é ruim Para a CBF Para o campeonato Para tudo Você perde a confiança Você desacredita no jogo Então Tomara que não aconteça nada demais nesse jogo Tomara que o Vasco Não se envolva mais em polêmicas Em relação à arbitragem E enfim Torcer para que nada disso aconteça Ter um jogo limpo A gente não quer nada mais Do que justiça no futebol Bem Agora vamos trazer informação Sobre a Abel Braga Isso porque Existe uma dúvida Digamos assim Entre o torcedor vascaíno Sobre o que a Abel Braga faz Para você que não sabe A Abel Braga Ele é o diretor técnico do Vasco E ele está há dois meses Afastado do Vasco Isso porque recentemente Ele fez uma cirurgia de hernia de disco A retirada E acabou que ele Ele está nesse processo Justamente de recuperação Então já fazem dois meses Que ele Não vai ao Vasco Está afastado Por diversos problemas E o diretor técnico Não deve permanecer Para o Vasco Em 2024 Essa informação é dada pelo extra Eu confirmo a informação Abel Braga não deve permanecer Ele inclusive foi sondado Para ser demitido Antes do seu fim do contrato O contrato dele vai até o fim do ano Ele que recentemente também Recebeu sondagens Inclusive do Internacional Do Porto Alegre Para fazer parte da comissão Fazer parte da diretoria do clube Ele recusou Ele disse que ficaria no Vasco Até o fim do ano Justamente para cumprir o seu contrato No entanto O Vasco inclusive Já chegou a conversar com o Pedrinho Ele que inclusive Confessou isso publicamente O senhor do Vasco Novo Recente senhor do Vasco Conversou com ele E fez uma proposta Justamente para ele fazer parte Da diretoria vascaína E também teve outro Que foi sondado Dentro do clube E o senhor Lúcio Barbosa Chegou a conversar também Que foi Fernando Praes Ex-goleiro do Vasco Ali em 2011 Campeão da Copa do Brasil Ele também foi um dos que Foi sondado para ser diretor técnico A decisão de fato Deve acontecer justamente No fim do ano Nesse processo De encerramento De contato de Abel Braga E justamente Por esse período Ele está na recuperação De uma cirurgia O Vasco não deve Demiti-lo nesse momento Até por respeito a ele Enfim Ele que inclusive Poderia ter ajudado Na adaptação um pouco maior De Paier Isso porque O antes treinador Já foi campeão Já jogou na França Jogou no Paris Saint-Germain E obviamente No Vasco também já jogou E ele fala fluentemente francês E ele participou inclusive Da chegada De Dimitri Paier no Vasco Fez essa recepção Falou com ele francês Disse que ajudaria na comunicação No entanto Poucos dias antes Da apresentação do Meia Do Vasco Ele não Já começou Já fez a cirurgia E desde então Está nesse processo De recuperação Uma pena né Mas a gente também Não entende muito bem Qual é a função De Abel Braga Acho que falta um pouco De comunicação Principalmente parte dele Para ele colocar a cara Da entrevista Falar o que ele faz Nos bastidores do Vasco Como ele participa Dos processos Inclusive De contratação De instrução De treinamento Isso é uma questão Para saber Ele que foi contratado Justamente por Paulo Brax No início da temporada E já deve Estar de saída Do Gigante da Colina Ao fim da temporada 2023 Uma outra informação Para a gente trazer aqui Torcedor É sobre Praxedes Isso porque A informação é trazida Inclusive pelo amigo Carlos Beberti Em que ele apurou Que Praxedes Caso o Vasco Permaneça Na Série A Em 2024 Provavelmente O Vasco deve realizar A opção de compra Junto ao jogador O meia de campo Que era Do Bragantino Ele que está emprestado Ao Vasco Para você que não lembra E existe uma compra Com passe fixado Isso porque Praxedes é um jogador Muito jovem Tem cerca de 21 a 22 anos Está aí perto de completar 22 anos Então Ele é um cara muito jovem E é muito bem quista Já jogou na base Do Fluminense Um cara inclusive de Itaboraí Acabou indo para o Internacional Por alguns problemas Que ele teve lá Foi para o Internacional E o RB Bragantino Fez a contratação Do Meia Ele que foi contratado Foi a maior contratação Da história Da equipe paulista E não rendeu lá E através disso Está pretendendo vender Para o Vasco Justamente emprestou Por conta disso E a opção de passe dele É cerca de 26 milhões De reais E eu queria saber Torcedor O que é que você acha Dessa oportunidade Você acha que o Vasco Deveria ou não Comprar esse jovem jogador Porque também Vale salientar Que o Bragantino Teria ainda Um passe Uma parte De uma possível Futura venda Justamente porque A equipe paulista Considera Que está vendendo ele Por um valor muito abaixo Do que foi comprado Eu confesso Que eu não sei responder Não tenho uma opinião Formada sobre isso Acho que é muito Uma questão de feeling Da diretoria E justamente Junto com o treinador Ramon Dias Caso passe por um planejamento De permanência Também do Vasco Na Série A De 2024 Porque a gente está falando De um jogador jovem Mas não é um jogador Talvez tão brilhante E um valor alto Caso ele fosse contratado Por esse valor De 26 milhões Ele seria A contratação Mais cara Mais cara Do que todas as últimas Nesse ano Vale lembrar Que a maior contratação Do ano Desse Vasco Foi feita Em Luca Orelhano E foi cerca de 20 milhões Então fica essa dúvida Vale saber Como é que está Em relação a ele A questão física Ele é um jogador jovem Existe também Essa questão Com a 777 Que ele gosta O perfil da 777 Gosta de jogadores Mais jovens Justamente Para tentar Uma possível venda No futuro Enfim Vamos ver Como é que vai ser Daqui para frente E particularmente Acho que é um valor Muito alto Acho que se fosse Um valor mais baixo Tudo bem Vale a aposta Mas acho um valor Bastante alto Para o meio de campo Para a Xedes Outro jogador Que o Vasco Já abriu negociações Para a renovação É o meia Zé Gabriel Essa informação É trazida pelo GE E o Vasco Deu o primeiro passo Para renovar Com o volante Zé Gabriel Para a próxima temporada Junto com os representantes Do seu jogador O contrato do jogador Que deve ir até dezembro As conversas São ainda iniciais E ainda deve buscar Um entendimento Em relação a valores Tempo de contrato E tudo isso Vale lembrar Que Zé Gabriel Está aqui há dois anos No Vasco É um jogador Ainda muito jovem De cerca de 24 anos E ele que deu A volta por cima Justamente depois Da chegada De Ramon Dias Ele que já foi Uma peça Fora dos planos Do clube Principalmente no início Do ano Junto com o treinador Maurício Barbieri E hoje Ele é titular absoluto Ele que iniciou 12 dos 14 jogos Com o treinador argentino E foi pouco aproveitado Com outros treinadores Ele foi liberado No início do ano Inclusive Para tentar conseguir Um novo clube No entanto Não conseguiu Ele é um dos titulares Vem fazendo boas partidas No Vasco Vem se consolidando Deu a volta por cima É um volante Que tem conseguido Ter uma boa saída de bola Tem conseguido Bons desarmes E hoje É um dos Um dos pilares Ali no meio de campo O Vasco Que hoje tem um meio de campo Composto principalmente por ele Para Chedes e Paulinho De forma titular Então acho que é um jogador Que pode valer Principalmente considerando Que a gente Fique na Série A E para ter um jogador Justamente do elenco Acho que também Ele não deve ser um jogador Muito caro Zé Gabriel E acho que pode ter no elenco Caso E a gente torce para isso O Vasco permaneça na Série A Acho que o Vasco Deveria ter um titular Mais Com mais qualidade Do que Zé Gabriel Então vamos torcer Como é que vai lidar Daqui para frente E tomara Que essa negociação Se flua bem Que ele permaneça no Vasco Permaneça no elenco E que o Vasco Também contrate jogadores Melhores ainda Do que o próprio Zé Gabriel Para a próxima temporada De 2024 Justamente Na Série A Vamos lá Vou fazer a conta aqui Pedrosa Eu sou muito craque Nessa conta Tu é boa Pela primeira vez A tua conta é lá em cima Mas eu já fiz É a calculadora do bem É a minha calculadora do bem Mas eu já fiz Essa conta aqui aberta Olha aqui O Vasco que está aqui Em 17º Ele é o primeiro Da zona de rebaixamento E ele tem o mesmo Número de pontos Que o Santos O Santos está bem Combalido Tomou uma Menos 21 de saldo O Santos tem Menos 21 E o Vasco? Se eu não me engano É menos 11 Vê nem pode confirmar ali Bem melhor 10 pontos é coisa pampa Se o Vasco repetir Até o final do campeonato Menos 11 Os resultados com o Santos O Vasco vai terminar Na frente do Santos Lembrando que o primeiro Critério é vitória Perfeito E o segundo É saldo de gol O Vasco tem o mesmo Número de vitórias do Santos Se eu não me engano Então e provavelmente Se eles forem brincando O Goiás tem 7 vitórias Confirma pra mim O Goiás está com 31 Você acha então Pedrosa Vamos lá Você acha que Já foi o Coritiba América Mineiro? Já foi Então você acha que Tem duas vagas aqui Pra quem brigar? De Cruzeiro pra baixo Do Bahia pra baixo Do Bahia Do Bahia pra baixo Do Bahia pra baixo Faltam 10 jogos Pra acabar o campeonato Ele conseguiu uma recuperação De 3 vitórias seguidas O que é positivo Com o Rogério Senni Só que não vai ser assim Até o final do campeonato Ninguém acha que o Bahia Vai ganhar tudo Até o final do campeonato Será que não? O Cuiabá imprimiu ali Na metade do campeonato Uma boa sequência De outros jogos Pra mim o Bahia Está na briga Assim como o Cruzeiro Assim como o Corinthians Assim como o Goiás Só que qual é a conta Do Vasco, Fernanda? Qual é? O Vasco tem que ficar Na frente do Goiás Ponto Goiás e Santos Ponto Se o Vasco repetir Os resultados com o Santos Até o final do campeonato O Vasco já termina Na frente do Santos Só que aí tem que passar O Goiás E aí, digo mais Se empatar com o Goiás Em número de pontos E tiver mais vitória O Vasco está fora Da zona do rebaixamento Então a conta do Vasco Por mais que tenham Outros times ali Brigando pela zona Como eu acho que o Bahia Cruzeiro e o Corinthians Vão brigar A conta do Vasco É ficar na frente Do Santos e do Goiás Ponto Não adianta pensar Em 45, 46 Pode ser que no final das contas Esses times Tenham terminado com 38 39, 40 Tem confronto O Santos já foi O Santos pega o Curitiba Agora O Goiás vai pegar o Fluminense E o Vasco pega o Internacional Bom, o Goiás pega o Flu E o Vasco Internacional Teoricamente O Vasco tem um adversário Mais difícil Teoricamente O Vasco ainda pega o Corinthians O Vasco ainda pega o Cruzeiro Se eu não me engano Se não me falha a minha memória O Vasco pega o Goiás O Goiás Depois do Internacional Todos esses aí de cima O Vasco pega Ah, o próximo jogo Depois do Inter Agora a quinta Já é o Goiás É o Goiás depois Olha aí O que o Vasco depende? De si Só E posso dizer Dependendo de como O Cuiabá vai se comportar Nas próximas cinco rodadas Ele pode entrar nesse goiás Tem que ficar de ouro E nessa rodada Que o Vasco pega o Goiás Santos e Corinthians Olha isso É extremamente Se o Vasco vencer o Internacional Na quinta-feira Vai a 33 Quantos pontos o Internacional tem? É Exatamente 35 O Pedrosa Tem drone sobre a renovação Do Zé Gabriel Tem É um jogador que De fato Com o Ramon Dias Ele se tornou Outro jogador Ele teve uma recuperação Imensa Uma confiança É onde hoje Ele é o primeiro Bolanjo do Vasco E é o titular absoluto Então eu acredito Que essa renovação Do Zé Gabriel Esse movimento da diretoria Ele seja Um movimento honesto Por tudo que ele vem fazendo Pela confiança do Ramon Dias O Vasco permanecendo na Série A Vai querer continuar Obviamente Com o Ramon Dias Ele vai querer continuar também Então eu gosto Eu gosto dessa renovação Não porque o Zé Gabriel É um jogador maravilhoso Mas eu acho que ele é um cara Que pode compor elenco Ainda mais jogando a bola Que ele vem jogando Para terminar aqui o vídeo Informação sobre a seleção Que é a seleção Sub-23 Está jogando Pan-Americano Inclusive com transmissão Da KZTV Você que gosta De esportes olímpicos O Vasco está lá O Vasco está sendo representado Nesse caso Por Lucas Figueiredo E o zagueiro Miranda Estão jogando a competição E ontem O Brasil jogou Contra a equipe Dos Estados Unidos E venceu por 1x0 Com o gol de Miranda Ele que é capitão Lá da seleção E foi ele que joga Pelo Vasco É o jogador zagueiro do Vasco E foi ele Quem fez O gol da partida E o Brasil venceu Por 1x0 Bem Então é isso Um boletim de notícias Com muita informação Para você torcedor Agradeço demais A sua audiência Peço para você Mais uma vez Deixar aquele like Aqui no vídeo Se você não deixou E se inscrever Aqui no canal Do Pedrosa Beleza? Tamo junto Desejo a você Uma ótima tarde Valeu E tchau